Eu quis amar Mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa Água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa A minha casa Eu nunca fiz coisa tão certa O que é isso?